A gente está gravando. Pronto, é a conversa, como a gente vinha. Alberto, eu passo a palavra a ti. Estamos gravando. Câmbio. Então, o que eu tinha para falar, já falei. Agora fica na gravação. Faz o resumo. Pode ser? Desculpa, eu sei. Então, de certa forma, a questão é o seguinte. Algo que vai ser até explorado aqui no próprio texto do Deboc que é a questão do tangenciamento do tempo como uma forma de produzir determinados aspectos de alienação da própria atividade do professor e do próprio sistema educacional. Porque se você coloca, se você permite que tenha filosofia dentro do sistema educacional, porque essa permissão para mim já é um absurdo, e aí você coloca a filosofia dentro do ensino médio uma vez por semana como se fosse algo totalmente superficial, quando a gente sabe que é exatamente o contrário, seria fundamental para contagiar pessoas no processo de formação, para que elas tivessem uma forma de olhar para a realidade que fosse um pouco mais disruptiva com os processos normativos, no sentido material amplo. E a gente sabe muito bem como o profissional de filosofia é tratado a nível de Brasil no sistema educacional, que é de uma forma completamente excludente, e o ensino de filosofia é desprezado como algo completamente desnecessário, e é a visão predominante que os estudantes têm de filosofia, como se fosse uma espécie de, sei lá, uma espécie de matéria absurda, desnecessária, que não tem nada a dizer, digamos assim. E aí o sistema educacional por si só já é uma, digamos assim, já é uma provocação no sentido de que as pessoas que estão tentando se enquadrar no sistema educacional são pessoas que também já estão palperizadas, estão tentando chegar no sentido do lugar ao sol, quando conseguem se inserem naquela forma de operar, extremamente mecânica, porque precisam estar ali, porque já deram tanto duro para passar no concurso, para uma vida totalmente massacrante, para chegar ali na escola, se deparar com uma realidade totalmente torpe, e aí você pedir que essas pessoas se empolguem com essa tarefa árdua, também é um pouco injusto no sentido do contexto geral. Mas é justamente isso que esse processo educacional dentro do sistema político quer, manter as pessoas conformadas dentro de uma certa égide de frustração, tanto da parte do professor quanto da parte dos alunos, porque a moda agora, inclusive, é produzir escolas no sentido de escolas direcionadas ao ensino técnico, para encaminhar já os estudantes diretamente para o mercado de trabalho. Então, é o que está em vigência, é transformar aqueles alunos com todo o seu potencial, digamos assim, de construir uma sociedade com outras visões, em meros instrumentos que, de certa forma, façam parte da engrenagem simplesmente dentro do sentido utilitário, que sirvam ao mercado de trabalho. Então, para que filosofia? Para desencaminhar essas pessoas do seu sentido utilitário? Então, a gente não precisa fomentar esse tipo de atividade como algo que seja necessariamente relevante. Então, cada vez mais se fala em, sei lá, escola de tempo integral, em uma abundância de determinados aspectos profissionalizantes para encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Não que isso seja negativo, mas isso poderia ser feito de outras formas se tivesse uma intenção, digamos assim, de realmente dar opções. Então, olha, você pode ir para o ensino técnico, caso você tenha necessidade de sobreviver, que é o caso da maioria das pessoas. Mas aqui você tem um leque de opções, de atuações dentro de um certo olhar amplo para a sociedade, que você pode realmente produzir uma outra realidade em conjunto se fosse o processo educacional fomentado no sentido amplo. Ô, Alberto, deixa-se atrojetar com um exemplo do meu primo. O meu primo, o Eduardo. Ele hoje não pode estar aqui porque ele está no horário do dia. Então, ele está a ser alienado da coisa que ele mais gosta, da semana que ele já me confessou, que é este grupo, por força dessa circunstância. Então, o exemplo do meu primo, que eu, de fato, acho bom. Deixa-me eu... Ô, Alberto, ajuda-me, peraí. Deixa-me só aqui ler. Escola integral, preparar as pessoas. O meu primo disse assim. Eu lembro-me quando era garoto. Nunca ninguém me veio dizer assim. Sim, tu podes, não é? Podes, por exemplo, escolher viver no campo. Sim, vamos embora agora aprender como é que a gente cria uma galinha, como é que a gente vai... Como é que a gente planta uma planta. E por aí em diante. Isso nunca é botado na mesa. E ele sente muita falta. Alberto, perdão por eu tirar-te a palavra, mas o Rildo levantou a mão e posso passar-lhe. Cada dia, cada vez que você vai para uma turma diferente, é um novo desafio, né? Você tem que... Uma aula nunca é igual à outra e porque o público também nunca é igual à outra. Tem algumas pessoas ali que vão entrar na sua mente feito um vampiro, certo? Eles talvez tenham algum problema psicologicamente falando, analisando com a família, no caso a figura do pai, ou uma figura que tenha que colocar um projeto institucional de trabalho e a pessoa está ali não porque ela quer, mas porque a família manda, porque o pai manda, ou porque está na idade de ir. Então, se a aula tiver um minuto e quarenta e eu ficar falando durante uma hora e quarenta, ele vai conversar com o colega durante uma hora e quarenta. Ele vai baixar a cabeça na banca e vai dormir até o final da aula. E eu tenho que, além de dar a aula, pagiar quem vai no banheiro, quem volta, quem está no celular, quem não está no celular, quem está dormindo, quem está acordado, quem está conversando. E ainda o desafio de fazer com que a aula seja interessante e ainda tem horários de planejamento, que nem sempre é no final de semana do Dia dos Pais, que eu tenho dois filhos. E eu trabalho numa cidade diferente de onde a minha família mora. Então, eu tinha voltado para a minha cidade de Natal, estava com meus filhos, era Dia dos Pais, e parei para preparar uma aula, uma aula sobre Amazônia, numa trilha, porque no Oficina do Médio tem, não é só a filosofia que você dá, você dá também eletivas e trilha para compensar esse tempo. Era uma trilha sobre Ecologia e Sociologia Ambiental, eu estava falando sobre Amazônia, e eu estava super empolgado fazendo essa aula, eu levei um artigo para a aula, literalmente, um artigo, um negócio de seis, oito páginas, assim. Aí, quando eu estou dando a aula super empolgado, porque eu também notei isso, quando você chega para uma aula expositiva, só falando, 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 não funciona. Se você leva um slide, se você leva uma aula interativa, se você leva um material, eles, pelo menos, ainda consideram, né? Sei que nisso, quando eu estava lá dando a minha aula, que tocou, o cara que estava de costas para mim, conversando no celular, do qual eu não quis, bater de frente, falou, graças a Deus. Isso, ele nem sabe, mas, naquele momento, aquilo entrou na minha mente, e eu tive que trabalhar, no sentido mais terapêutico, falando, porque, eu tinha sacrificado três horas do meu final de semana, não era um final de semana qualquer, era um dia dos pais, e, assim, não foi só aquele domingo, foi na sexta, foi no sábado, foi no domingo, foi na segunda, eram, assim, 10, 12 horas para preparar uma aula de 50 minutos, e o cara, brother, ainda levantou as mãos ao céu, para, como se eu estivesse torturando, então, o ser humano, essas relações humanas, é muito, como é que eu posso, é o que vai, vai tornar, a nossa, a nossa profissão, estressante, que a gente acaba desenvolvendo, é, estresse, acaba desenvolvendo, o senso de, como é que eu posso explicar, de, um senso de inferioridade, e entra na sua, às vezes você está cansado também, então, é mais difícil você, é, diluir uma situação, como isso, quando eu estou de boa, oxi, foda-se, eu sou ainda mais, quando é o rio do poeta, né, quando eu estou, quando eu posso, é, jogar, e aí, então, por que que não és mais, vezes o poeta, eu só não entendo isso, se o poeta funciona, vai, veja só, eu não posso ser, aquele, 100%, Henrique, porque, eu não pedi isso, pera, pera, eu falei de, eu falei de, eu falei de, você disse, seu poeta, que se foda, é, existe o rio do poeta, só que, é, não é ele que trabalha, a todo tempo, né, às vezes ele vai dormir, às vezes ele tá, numa outra gaveta, no meio inconsciente, e eu tenho que cumprir horário, o rio do poeta, só cumpre horário, com o, a bilheteria, do, do show, e que, e não precisa nem pagar, pra estar ali, sabe, porque, é, eu duvido a pessoa, que pague pra entrar no cinema, fique conversando a sessão todinha, porque, ela, ela pagou 40 reais, pra estar ali, ela pagou 60 reais, eu tô, eu sou o professor, tô recebendo 12 reais, pra estar ali, imagina um cara, que paga 40 reais, pra assistir uma, uma sessão de cinema, um cara, que paga 200 reais, pra assistir um show, ele não conversa, por quê? Porque ele, ele gastou, e ali ele tá, é, completamente de perspectiva, a perspectiva é, a, a adolescência, ele acaba ficando, é, zoró, então, assim, quando você, chega na sala de aula, pega o lápis, e começa a escrever no quadro, eles automaticamente, começam a copiar no caderno, só que o processo de filosofia, é, é uma questão, é uma troca, é interativa, eu falo, eu escuto, eu paro, eu leio, é, eu interajo, teve um dia que eu disse, hoje eu não vou falar, hoje eu vou ouvir, cheguei na sala e passei a, a falar com os alunos um por um, é, mas assim, um dia eu fiz aquilo, toda, toda a aula é um novo desafio, certo, é, tem aula que funciona lindamente, tem aula que não funciona, e geralmente não funciona em turmas específicas, com pessoas específicas, certo, mas assim, essas pessoas específicas a qual eu tô falando, tem dificuldade de leitura, tem dificuldade pra ouvir, e tem dificuldade pra, o que essa pessoa sabe é, ver stories no Instagram, é, e tirar foto pra botar no Instagram, ou flertar, essa pessoa não tem, como é que eu posso explicar, referências, pra, pra trocar, trocar contigo, automaticamente ela se acomoda, e, assim, a aula flui maravilhosa, é, pra, cinco, três, cinco pessoas, só que assim, eu tô numa turma que tem 35, e que eu tenho nove turmas, e, assim, uma dessas, todo mundo tem esse tipo de dificuldade também, não é uma coisa, é, rildo com rildo, por exemplo, os terceiros anos que eu tenho agora lá no Cônigo, são maravilhosos, o que eu tenho, quando a gente fala de poesia, né, fiz um trabalho sobre raicais, com, com Antônia, ela já domina, é, bastante a estética, a filosofia, hoje, assim, o cara toca aqui, nessa região do sertão do Pajeú, ele circula com a banda dele, de forró, sabe, que sou de vaquejada, é, tem, tem aluna, o aluno é, antes, a Eduarda, ela entregou um trabalho sobre mídia e ditadura, aluno, coisa que aluno de sexta, aluno de mestrado, não entrega um artigo daquele, naquele, naquele nível de qualidade, não, e eu tô falando isso com o Recu, com a BNT, com, gerenciando as referências com o Zotero Henrique, aluno de, de ensino médio que, é, trabalha isso com, com maestria, sabe, então é o seguinte, o público é muito, é, diverso, e eu, eu sei que eu tenho sorte, porque, é, eu tenho uma turma que me dá muito trabalho, não me deixa dar aula, mas eu converso com professores que, torno a realidade de outras cidades, é, que a dificuldade é ainda maior, o público é ainda, como é que eu posso explicar, mais, é, carente, economicamente falando, de, de ter, de ter vivências com a, com a educação, com a ciência, com, e aí a gente caminha com, o Clamir se faz caminhando, né, como é que eu vou plantar, é, milho, se eu não tenho, se eu só tenho girassol, sabe, como é que eu vou plantar, um quilômetro de girassol, se eu tenho um saco, pra, um metro, é, aí a gente, vai, vai ter que crescer, com a medida que a gente tem, né, por isso que aquele, o dia que eu fiquei calado, foi um dia também interessante, porque, nem sempre o papel do professor, ó, pronto, vou lhe responder aí, porque nem sempre o show é meu, o show, quem mesmo tem que dar show ali, sou eu, eu tenho que medir, Paulo Freire, falando com o Paulo Freire, né, eu tenho que mediar o show dos outros, eu tenho que oferecer condições, deles serem protagonistas, se eu, quando eu era, logo quando eu cheguei, é, eu mudei muito, porque, eu botava uma certa arrogância, que eu tinha, é, que eu trazia em mim, do departamento de C, Fiz, das aulas de professor, X, Y, Z, e eu acabava, de certa forma, imitando aquele ar, que isso, eh, acabava sendo, o, uma forma, era uma, acabava sendo um muro, entre, entre ele e o aluno, então eu, eu fui encontrando formas de ser, querer ouvir é ser uma, ponto, é, só que aí, nem sempre eles, eles estão seguros para falar, e, 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 resumo, é, o resumo da vida de professor Silvio Bé. Olha, Rildo, ah, querer ouvir, é, já querer, ser uma ponte. Ah, gente, obrigado, viu, fazia tempo, que eu não conseguia um fluxo de mais de 5 minutos, sem ninguém me interromper, eu sei nem que pedir para alguém, tornar-se, que massa, Rildo, viste, que massa, estás a ver essa energia? É, porque assim, a instituição, espera, espera, não fugis, não fugis, não fugis, eu sei, eu sei, tudo está errado, a gente quando foca muito no errado, o que a gente perde é, a gente perde as vias de escapatória, porque eu já não tenho assim tanto tempo para decidir, e eu como, como eu gostava de contribuir, eu sei que está inscrito o Alberto, e o Alberto tem feito aqui comentários, Alberto, queres, pode ser, Rildo, desculpa, não quero tirar a palavra de ti, mas é, quero é partilhar com o Alberto, pode ser? Estás mutado, Rildo. Então, pronto, está tudo certo, pronto, está tudo certo, vai, 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 é porque assim, eu também queria ficar na chamada, mas na função aqui, que eu tenho que ir para o meu, para esse mundo ao qual eu estou falando, sabe? Vai, 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 uma série de questões aí, que às vezes eu ouvia melhor do que, do que você propôs questões, e é muito bom ter escutado a experiência do Rildo, porque me faz, remetem a mil coisas, né, que não dá, se eu fosse pontuar aqui as questões que me suscitam, passaria quase, sei lá, mais meia hora falando, mas eu vou resumir a questão seguinte, é complexo lidar com o sistema educacional brasileiro, principalmente do lugar de professor, né, como é que você se afeta com determinadas questões, né, e aí eu ressalto um ponto, né, do que ele falou, referente às minhas experiências, né, que só podem ser vislumbradas a partir daquilo que eu passei, que eu passo, né, realmente nem tudo são flores, eu falei aqui de momentos que me marcaram, no sentido de que eu consegui fazer alguma coisa produtiva dentro daquela realidade limitada, só que a maioria dos momentos que você vive são momentos de frustração, principalmente referente à instituição, né, você meio que se vê de mãos atadas para fazer uma série de questões e a dedicação que você, de certa forma, exerce por muitas vezes para tentar mudar minimamente aquela realidade ali, daquelas pessoas que estão abarcadas por uma série de de cooptações sociais, inclusive, muitos deles se acham incapazes por uma série de questões que são familiares, educacionais e sociais, que são reforçadas pela própria instituição, de certa forma, a partir de um ensino extremamente bitolado, de um formalismo extremamente cerceador, inclusive, que se exerce sobre o professor, de uma maneira extremamente pesada, fica complicado você, digamos assim, estar o tempo todo potencializado, extremamente animado de fazer determinadas intervenções. Aí está aí o exemplo que ele deu, que o aluno se volta para ele e diz, graças a Deus que a aula terminou, mas não vê o lado do professor, que se dedica àquela atividade de preparar um material para tentar proporcionar uma possibilidade de uma linha de fuga para aquele aluno que se quer capaz de perceber. Mas aí a responsabilidade dele, a responsabilidade do professor, tem toda uma plataforma educacional e institucional que, na verdade, ela lucra em produzir esse tipo de não comunicação, digamos assim. E aí eu me lembro de um episódio que ocorreu comigo, inclusive, não só comigo, mas com alguns professores que a gente estava fomentando em um determinado projeto numa escola bem famosa, inclusive, do Recife, que, quando a gente começou a contaminar os alunos de tal forma, isso começou a incomodar a diretora, porque a diretora tinha uma visão muito mais conservadora da escola, ligada a uma certa instituição bem famosa aqui no Recife em termos administrativos, e ela arrumou um jeito, quando ela percebeu que a gente estava contaminando esses alunos com a filosofia, de expulsar a gente da escola, principalmente quando o governo Bolsonaro assumiu o poder. Então ela deu um jeito de excluir a gente da escola, porque incomodava, não podia contagiar aqueles alunos com a filosofia. Chegou ao ponto de, uma vez, um professor que tinha um cargo administrativo nos convidou a dar uma palestra sobre nítica e genealogia, e para a minha surpresa, nessa palestra, dentro do ensino médio, uma menina, assim que a palestra acabou, ela saltou empolgada com um livro de Zaratustra, e, meu Deus, eu preciso conversar com você, eu preciso saber mais sobre como é que eu faço tal e tal pesquisa, e etc. Lógico que isso é um caso raro, mas isso, de certa forma, vai causando certas ações pontuais que talvez fossem contaminando os alunos e mudando a visão dos alunos sobre filosofia do modo geral, mas se a gente impedir de fazer isso de uma forma direta ou indireta, através da sobrecarga educacional, através de toda uma vida que a gente tem que dar conta também, a gente tem que botar comida na mesa, e às vezes a gente tem que se enquadrar nos parâmetros da instituição para não perder o emprego também. Uma vez me pediram meu currículo para colocar numa instituição religiosa, não que eu tenha algum problema com qualquer instituição religiosa, inclusive, se fosse o caso de lecionar numa instituição religiosa, o faria com todo o respeito, porque da mesma forma que eu estudo qualquer tipo de filosofia que se propõe a ser crítica de uma religião institucionalizada como o cristianismo, eu estudo com o mesmo respeito qualquer tipo de filosofia medieval, fazendo juiz às suas especificidades, mas eu sabia que pelo fato daquelas pessoas da escola me conhecerem, eu não seria assalado, porque eu não faço juiz aos paradigmas normativos daquela instituição, então tudo isso está em jogo, sabe? Mesmo quando você passa num concurso, você tem que se adequar aos paradigmas daquela determinada escola, senão você não consegue atuar minimamente, isso inclui você se auto-CCA também, então o processo educacional é complexo, a partir de uma série de políticas que são adotadas para formatar o cesseamento do professor e na relação com os alunos, para produzir um ensino, um processo educacional cada vez mais deficitário, porque isso é lucrativo, infelizmente é rádio da 10, sabe? É isso que eu tenho para dizer. Olha, eu vou me organizar assim, eu podia falar, mas de fato eu vou passá-la ao Hildo, porque eu sei que tu estás, eu entendi direito também o que tu disseste, tu mencionaste que agora já estás a sentir, já está a chegar a hora em que tu vais ter que personificar esse papel do professor. Foi? Então, se for assim, eu passo a palavra a ti. Então, eu estou no... Porque assim, todas as, na maioria das minhas aulas são na quinta e na sexta, eu tenho o horário fechado, mas de segunda à quarta, meu horário ele é flexível, não tenho aula na segunda, é... Eu tenho uma dúvida, onde é que tu queres estar? Quero estar aqui com você, aí. Ok, não, 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 isso foi legal, e por que não na sala de aula? Ok, eu entendi, eu entendi, há um monte de razões, mas eu... Mas a sala... Está a falar legal. Sim, estou a falar mesmo. Olha, eu vou dizer como eu conceito disso, isto é um conceito meu, me ajuda. Eu estou a falar de saula. Saula mesmo é o conceito. A saula. A sala é o... A sala de aula privilegiada, é onde tu tens diante de ti todas aquelas atenções disponíveis. De um jeito ou de outro poderás ter-te. Fez sentido para ti? É uma coisa bem poética, no sentido assim mais intuitivo da coisa. sim, sim, isso nem sempre acontece, isso está de graça, de você ter uma atenção plena, é isso? Sim, está aí. Isso, essa atenção plena pode ser, se ajudar, entenda assim, até como uma meditação. tu vais-te presentificar. É como se baixasses tu enquanto espírito naquele lugar. De repente lá o o teu o teu pseudónimo poético baixou ali. E é ali que ele tem de estar. Ele não tem como fugir. Está a fazer sentido? Aquelas pessoas são muito exigentes, são super exigentes e elas já têm razão de ser. Elas não pediram para chegar. E agora estão elas ali e eu estou já a cobrar. Tu chegaste depois, vais ter de ser como eu queria. Hã? Coisa tão estúpida. Não. Poeticamente, deixas que baixe em ti o poeta. E agora o poeta tem diante de si a melhor audiência. A da Saula. O encontro genuíno de toda aquela massa afetiva. atentiva. É ali que aquelas pessoas querem estar. Estão a olhar para o relógio e pensar assim, está a quase começar a aula do professor Rild. Quase. Por que é que isto nunca mais começa? Porque tu tens diante de ti toda essa toda essa maná que tu podes contaminar. olha aí. Pelo menos eu se calhar estou poeticamente imaginando assim porque não tenho a minha sala de aula mas eu já tive sala de aula assim. Foi para mim o momento mais sublime da minha vida. então eu ali eu estava estava diante de uma sala de aula na qual eu eu próprio me sentia assim gente eu sou o aluno eu não sei como é que vim aqui parar foi assim que eu comecei a minha aula eu não sei como é que vim aqui parar eu não sei o que é ser um professor eu sempre estive no lugar do aluno sempre e o Rild sabe que é verdade então aí a gente tem alguns passos tentei valeu Rild valeu para engajar-te veja bem tentei alguns momentos quando eu escutei comentários o professor Rild parece como um aluno eu acabava querendo me sintonizar acho que como você está falando e didaticamente funciona funciona você tem você é o professor descolado você é o professor que interage ao mesmo tempo que eles não identificam o limite dessa dessa presença e eles vão até o momento que você vai ter que puxar também porque você está na postura de ser ali o professor e eles vão extrapolar o limite já tive situações por exemplo assim de assédio de estar num caderno com aluna ou um aluno vir pegar na minha bunda e não foi só uma vez que isso aconteceu e depois agora Rildo eu fio pensar assim uma coisa o poeta ia se sentir Sócrates no banquete foda-se chegou ali Alcibiate é focou sim mas veja só mas é pega disso porque o legal é que as pessoas estão ali vivas e o cara está tão excitado que o cara já está palpando foda-se o cara pode chegar não era isso não de forma alguma você como é que eu posso não é alguma você tem que essa mesma pessoa nesse dia eu relevei aí depois teve outra situação outra situação outra situação foram todas situações que eu estava já querendo dar um judeu indo para o judô é é aí que você não pode ser tipo um aluno é aí que você não pode é bater é bater boca ou é você tem que se posicionar com muito muito cuidado porque se fosse do contrário é eu não arrumava uma escola nunca mais na minha vida sabe se essa situação que eu existia aqui fosse o contrário é nunca mais na minha vida eu não entrava numa sala de aula independente do talento que tivesse independente do professor que que fosse só que nós somos o o adulto da situação e a gente vai ser cobrado por uma gestão eu escutei é você não pode ser você que eu já escutei a recomendação de não tomar café na sala de aula por exemplo é eu eu não posso eu fui proibido de é literalmente eu se tomo muito café de ir com café pra sala de aula porque incomoda o cheiro incomoda Luciano e é foda e assim quem é que ganha Luciano de boa de boa oh Reildo oh Reildo o que eu sinto é assim é sempre assim a gente chega com uma dor tremenda eu estou na tua voz uma dor foda-se tu entendeste tu concordaste não é tipo ok a gente pode encontrar exceções mas quando a gente então encontra alguém que cede os limites deste uma recomendação ótima nunca entrar no bate-boca isso nunca não funciona vai arruinar a carreira do professor agora tu sentes a dor está ali essa gente aluna a falar contigo nem quer saber estou a pegar Rildo vê lá sim sim a minha minha apoia eu comento isso com minha mãe com meus as pessoas que me conhecem fala estás vendo né desgrama e assim eu sei que provavelmente eu era muito pior do que qualquer mãe eu não sei mas espera aí Rildo é porque eu estou ali na frente mas Rildo seras o pior porque como é que tu agora não és o melhor é desculpa se ofender não quero não quero ofender juro mas Rildo me parece tão óbvio me parece tão óbvio que a gente anda a pensar isto tudo ao contrário do que deve ser é está de boa vê lá se está a fazer sentido para ti não é tanto no errar não é tanto o cara errar e depois se condenar mas o cara errar e aprender eu tive sorte que fiz sentido que fiz sentido fez teve uma época no final de 2021 que eu morei dentro da escola Lecom Diógenes eu tive um tive um contrato temporário um contrato assim de 40 dias mas eu só recebi o salário com 32 dias de trabalho sabe o contrato era de 40 mas que resolveu toda a burocracia de documentos de conta de banco de contrato então eu estava com os recursos próprios de quando eu tinha então meu dinheiro acabou eu tinha negócio de 50 reais numa poupança da caixa econômica num banco que não tinha uma cidade que não tinha caixa econômica então eu não aluguei apartamento nesse lugar porque eu só ia passar 40 dias e aí eu fiquei dentro da escola e aí era punk porque era uma cidade que eu não conhecia ninguém então eu entrava na escola na segunda e saia na sexta literalmente almoçando e me alimentando das merendos e só interagindo com pessoas nos horários do expediente lá das aulas e aí assim foi massa porque era um período muito produtivo e meio psicologicamente falando complicado porque eu via eita todo mundo está indo para casa e eu via todo mundo voltar depois eu via todo mundo ir para casa e eu ficar sozinho dentro de um castelo literalmente dentro de um castelo isso eu poderia fazer isso poderia e faria feliz melhor do que eu faço recebendo não precisava nem me pagar bastava ter um barril para eu entrar de noite e um prato de feijão com arroz e ovo de meio dia e fosse para falar de filosofia estava bom mas assim riu do teve filhos tem a xantipa de sócrates por isso que a xantipa é tão é tão importante nesse momento porque tu falou e o sócrates quando o alcibiades chega e tal coisas sócrates não está não há já tinha a xantipa o homem não tira a xantipa quando ele tinha o alcibiades não não nega poxa não sei mas a questão da xantipa são elas chamando para a responsabilidade do cotidiano não quero atropelar isso é da esfera privada a respeito nada a dizer ok nada a dizer mas a mim me parece me parece só isto não é um mas é ao mesmo tempo eu quero mesmo deixar isto claro não é mas não estou a tirar nada eu quero acrescentar ao mesmo tempo é ao mesmo tempo vejo apesar de tudo a mais sublime das oportunidades é precisamente pela razão que tu acabaste de apresentar precisamente por haver xantipa por haver responsabilidade por haver essa circunstância Helto faz sentido para ti porque para mim é importante expressar como esta gravação que está aqui eu vejo do mesmo jeito eu chego aqui para vos ouvires de fato Helto eu de fato quero te ouvir mas eu sei também o quanto eu precisava dessa vivência de sala de aula e de desafios para eu ver o quanto eu pude melhorar no sentido como aluno eu vejo como eu venho produzindo vejo meus portfólios as aulas que eu preparei o histórico porque um cara que tem essa demanda eu não posso ficar dentro da sala de aula 50 minutos 1 hora e 40 que tem algumas turmas que eu tenho duas aulas seguidas principalmente nas eletivas sabe a gente tem esse esse tipo de demanda então a gente tem que se superar sempre cada dia um novo desafio provavelmente o menino que disse graças a Deus que tocou nem lembra que disse isso e podia ser qualquer pessoa podia ser Foucault podia ser Camille podia ser é os que não aparecem nos livros da história eu vou dizer os que não aparecem nos livros da história que diga assim e eles se interessaram muito por Foucault eles escutavam ansiosamente pelo que o Rio lhe ia dizer e o cara não está incluído mas isso é tão legal detetar isso porque porque para mim é isso ao mesmo tempo eu sinto eu sinto que dá eu sinto que dá para resgatar eu sinto que dá para resgatar ainda assim dá para resgatar sim tem momentos que tem momentos felizes talvez eu não sei como você porque a escola é a escola do trabalho está cortando está cortando para mim não sei se para vocês também Fred Alberto está cortando ficou muito ele deve estar ele deve estar já a sair de casa talvez já a caminho da escola olha aí estás a ver o que é que eu vou dizer se até a conexão até a conexão me mostra que é assim que as coisas são ele não escolheu vou sair saiu foda-se e agora nós ficamos aqui Alberto do que temos estado a falar como é que como é que está a chegar a ti Cábio acho que eu já já falei um pouco sobre como é que eu percebo isso acho que assim como é gerado uma série de questões que são traumáticos educacionais a partir das próprias vivências culturais dos 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 alunos também há uma série de vulnerabilidades que o professor se coloca à disposição e que precisaria não tem que lidar mas precisaria lidar porque infelizmente a realidade é essa no sentido de que ela é muito mais frustrante dentro do sentido normativo institucional do que potencializadora então o desafio é por exemplo eu conheço pessoas que passam a vida inteira tentando ocupar esse cargo de professor me dizem eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso exercer a atividade de professor e quando entra se depara com a realidade massacrante que é exercer professor no Brasil mesmo que concursado e etc e inevitavelmente isso aqui não é uma moralização da questão se isso é adequado ou não não cabe a mim julgar isso é uma questão particular da situação de cada um mas que assumiu um certo lugar de comodismo professores que param de estudar professores que não se empolgam mais com a atividade de lecionar o que é justificável por conta do contexto educacional no qual eles estão inseridos que é altamente despotencializador entretanto isso termina virando uma bola de neve tanto para o professor quanto para o aluno quanto para a sociedade de um modo geral essas mesmas pessoas que estão passando por esse sistema educacional básico são as mesmas pessoas que vão para as universidades com os mesmos vícios comportamentais assim como os professores que vão dar aula nas universidades então é um ciclo vicioso quem é que vai parar isso quando é que isso vai parar nunca entende aí depois capeleiro você pergunta porque por exemplo você percebe determinadas posturas que para você eu entendo quando você diz que por exemplo as pessoas daqui do Recife elas tem um comportamento meio que autoritário eu entendo isso é um modo desoperante cultural ligado a todo esse sistema formacional educacional que é fomentado no nosso seio porque de certa forma também é uma maneira de sobreviver às vezes uma maneira mais impositiva que já demanda um certo lugar de uma certa vivência compartilhada que demanda uma certa marginalidade estar à margem entende? então de certa forma a gente tem que assumir essa postura mesmo que inconscientemente eu acho que isso não é nem deliberado mas é uma vivência cultural compartilhada que demanda esse sentido de imposição para poder de certa forma dizer olha eu estou aqui eu existo eu também tenho condições de determinar as relações em um sentido majoritário eu entendo dessa forma sabe e aí tem uma série de questões englobadas o lugar do nordestino o lugar do persabucano o lugar de uma certa subserviência econômico social que dentro do contexto do Brasil não estou falando nem em relação a fora ela já é totalmente assim promovida dentro de certos discursos que pormenorizam certas vivências e de certa forma você tem que assumir esse lugar um lugar mais impositivo um lugar mais contestador muitas vezes é complicado e violador tudo isso tem um contexto cultural complexo entende verdade concordo 100% subscrevo está aí vendo diante de Recife me vi sentindo assim estou sendo honesto que a grande merda que fizeram os portugueses aqui me vi sentindo assim não estou para cobrar porque não é como se os portugueses lá estivessem a saber é 500 anos depois Recife e Recife tem essa idade vamos ver vejo múltiplas perspetivas e é e de facto eu não me sinto capaz de excluir nenhuma não consigo daí a minha a minha posição eu privilegio a oportunidade faz sentido assim? ande fiquem em silêncio para escrever não que fosse importante por ser eu a dizer não para guardar Filt tu foste voltaste o Alberto já foi super generoso deu aqui não é fez aqui não é as suas vamos dizer comentários finais sobre este assunto e olha Alberto se eu tiver transcrito alguma coisa com forma menos correta avisa que para mim eu corrijo quer de facto é de facto ser rigoroso ao que tu estás a dizer pois o Rild informa que está no caminho Rild valeu e agora está tipo podcast imagino se for bota sim podcast eu não vou andar atrás de dizer Rild diz-me aí porque não dá pronto valeu ponto perfeito uma boa um bom protocolo ponto um dois pontos não então qualquer coisa bota no bate-papo basta um ponto mas vou ouvir é claro ok mas vou ouvir é claro massa Rild massa que agora também estás confinado ao espaço da escrita e eu queria muito destacar isso não importa não é mas a minha pesquisa é como se escreve filosofia então seja o que for para mim me interessa então daí o meu entusiasmo toda a volta da escrita tudo o que envolve a escrita me fascina assim de uma coisa me fascina muito 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 eu tenho uma sugestão de leitura quer dizer em francês não mas a gente devia ler em francês do Roland Barthes a morte do autor se não precisa ser hoje não é nada disso Paulo apenas se vos interessar a gente pode ler em francês também a gente fala com o Luís a gente acha um jeito se vocês interessarem agora querem começar o de bo Rio do Alberto pronto valeu muito 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 pronto está aí oh Rio do e tu o que tens para dizer pode ser podemos começar a gente vai aqui fazer o resumo da tese onde a gente está ok então está aqui ok aí Rio então tu não estás podendo só vais escutar e é claro massa Fred diga eu não estou alcançando a página que você está compartilhando ah pois não porque ela não está compartilhada felizmente o Fred me lembrou Fred valeu ok agora vou botar pronto está aí está vendo agora Fred um momento agora agora para separar para o consumado o Fred se agora está conseguindo ver o Fred tinha como ler ou prefere que seja outra pessoa a ler o problema é que eu não consigo fazer duas três coisas ao mesmo pronto entendi eu leio automaticamente vou descuidar de outras coisas pronto Fred então eu faço assim estou aqui se não se importarem eu vou ler depois como temos vindo a fazer o Alberto depois lê em português já o de borro a tese que vamos ler e se for bem para vocês ser assim não é porque de boa o Hilde entretanto não é está com conexão intermitente a gente vai deixando como está gravado tudo de boa então eu vou começar lendo Alberto pode ser confirmando eu imagino que sim desculpem é protocolo então tese 25 esta foi a que lemos na semana passada tese 25 o espetáculo começa e finda na separação o espetáculo tem como princípio e fim a separação historicamente a institucionalização na divisão social do trabalho e a formação de classes tinham construído uma primeira contemplação sagrada a ordem mítica de que todo o poder se cerca deste a origem esse sagrado justificou o ordenamento cósmico e ontológico que correspondia aos interesses dos senhores esse sagrado explicou e embelezou o que a sociedade não podia fazer se houver comentários Alberto toma no microfone e diz logo são vários slides ok entendi não podemos continuar então o espetáculo começa com um e tem como fim separação finalidade porque embelezava o que a sociedade não podia fazer no passado todo o poder separado foi portanto espetacular no entanto aí a adesão de todos a tal imagem imóvel significava apenas o reconhecimento comum na pobreza de um prolongamento imaginário da atividade social real essa imagem fixa promovia a adesão pois ainda era amplamente percebida como condição unitária botei como obra para conferir a cidade de Deus de Agostinho de Ipona é fácil mais ver assim a concepção medieval não é do papel da religião comentários estamos nem a meio nem a meio do parágrafo ok foi história 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 do uso espetacular do uso da apropriação que o poder faz do espetáculo agora o espetáculo atual expressa o que a sociedade pode fazer é a oposição só que nessa expressão o permitido se opõe completamente ao possível o espetáculo atual é a conservação da inconsciência na mudança prática das condições de existência o espetáculo atual é o seu próprio produto o espetáculo atual é um pseudo sagrado pois na verdade foi ele que determinou as regras estamos a meio e eu aqui pedia comentário deixa eu ver porquê que eu peço comentário expressa o que a sociedade pode fazer isto tem a oposição àquela concepção medieval do espetáculo enquanto religião a religião quando espetaculariza se espetaculariza ela se espetaculariza ou se espetacularizou dizendo que não se pode fazer agora ela expressa o oposto disso ela expressa o que pode fazer só que ela ao fazer isso não pode fazer é absoluto é pode fazer isso à exclusão de tudo mais é impossível sair nós falámos disso hoje já aqui quando se fala de educação uma educação que se perpetua numa certa maneira de ver que depois na geração seguinte já vai estar em um processo circular de repetição é como uma coisa reforça a outra pronto este sentido assim lida assim tudo isso tem uma palavra mediadora ok o alberto propõe propõe institucionalização então posso escrever assim pronto sim institucionalização vejo que sim dá claro que dá agora eu queria destacar esta segunda o espetáculo atual é a conservação da inconsciência de Tomás na mudança prática das condições de existência a praça é assim potentíssima o pedaço que está aqui é potentíssimo a conservação vai-se manter vai-se manter a inconsciência que as pessoas já trazem mas situações práticas a gente tem os iPhones e as pessoas ainda repetem ideias pouco lúcidas fez sentido assim Alberto então o que eu quero dizer que está dando para mim está dando um chiado aqui meio estranho Fred pode tem como se mutar olha agora ficou melhor voltou Fred o seu microfone aberto está a criar ruído pronto pelo menos agora ficou não olha eu não estou conseguindo falar com o Fred pronto olha desculpa por cá viu então cara a questão a questão da da institucionalidade que eu citei aqui a meu ver e aí contextualizando com o que a gente falou sobre educação e a abordagem que você trouxe em conexão com a perspectiva religiosa de certa forma também envolve uma espécie de separação porque a religião enquanto institucionalização ela se estratifica como uma espécie de separação dentro de uma certa orientação normativa que orienta digamos assim o que poderia ser compreendido como religiosidade em sentido amplo em sentido de vivências isso eu gosto disso eu podia dizer uma espécie de alienação da própria espiritualidade então só para comentar rapidinho faz 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 aproveitando o gancho queria dizer o seguinte a crítica que Marx faz a religião muitas vezes é totalizada nesse aspecto como se Marx fosse contra todo e qualquer tipo de religião no sentido de que ele é contra as crenças pessoais das pessoas não é sobre isso é sobre o processo de institucionalização da religião como um processo de duplicação da realidade que orienta a própria realidade como um processo de amortização dos processos materiais que precisariam ser combatidos então a religião predominantemente como instituição pelo menos eu vejo dessa forma então creio que se Marx pudesse ver a complexidade de que como se reelabora essa institucionalização nos nossos tempos contemporâneos isso ficaria ainda mais claro para ele no sentido de que não é a questão da religiosidade quanto crença pessoal e quanto fé mas é a apropriação e a extração dessa fé dentro de um sentido institucionalizado como costumes como costumes como moral como relações normativas que estão para além das instituições oficiais isso é um pouco mais delicado de observar do que simplesmente uma oposição a uma crença religiosa pessoal etc que é outra questão mas isso se confunde com religião de um modo geral como as pessoas costumam observar mesmo que saibam dessa distinção se comportam como se não tivessem condições de fazer essa distinção massa massa assim eu concordo contigo e eu olha eu aprecio muito o esclarecimento tanto quanto pude eu resumi espero que seja fiel ao que tu disseste porque de fato é interessante sim de fato é institucionalização é bom ter isso em mente me ajuda muito massa então é o seu próprio produto o espetáculo atual é o seu próprio produto isso acho que isso é é óbvio tipo o produto é o espetáculo o tiktok é fácil pelo menos para nós hoje ver isso agora o espetáculo atual é um pseudo sagrado pseudo muito importante esse pseudo isso é dele a palavra do Debor um pseudo sagrado não 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 deriva de não tira de não tira da natureza por exemplo as regras não determina o próprio espetáculo as regras isto liga com a tese anterior em que ele falava dessa natureza tautológica do espetáculo várias teses mencionam isso então ok então passa à frente agora tem outras distinções o espetáculo atual mostra o que ele realmente é o poder separado em dois sentidos poder separado podemos entender isto é a chave de leitura do alberto muito boa poder alienado em dois sentidos é poder separado ou é alienado se desenvolvendo por si mesmo já entrou na tal repetição que o alberto falou antes desta perspetiva ele é fruto do crescimento da produtividade por meio do refinamento incessante da divisão de trabalho em gestos parcelários esses gestos são por sua vez dominados pelo movimento independente das máquinas dou como exemplo isto de fato é assim a gente vê que hoje nenhum humano com uma mão ou sua mão consegue desenhar um chip como estes que nós estamos a usar aqui para podermos falar através da internet tudo feito pelas máquinas gestos dominados pelo movimento independente das máquinas lá estão elas ok o espetáculo atual é poder separado ou alienado trabalhando para um mercado cada vez mais ampliado hoje para nós bem óbvio não é brands imagens que são reconhecidas mundo todo mundo todo não vou citar porque não não importa não é no resumo está antes já dei como exemplo é uma possível entre tantas mas sim a gente consegue ver esse de fato isto se torna muito óbvio hoje ao mercado cada vez mais amplo comentários queres lá Alberto isto chega ou o formalismo do trabalho em sentido amplo é uma espécie de maquinação isso olha aí sim 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 mas isso que tu disseste está bom olha quem tiver ouvido depois podem ver na tela na segunda tela que está por baixo o formalismo do trabalho em sentido amplo é uma espécie de maquinação disse o Alberto ok vamos passar para o próximo este agora o último slide o espetáculo tem como princípio e fim a separação ao longo de todo este processo histórico as forças que conseguiram crescer ao se separar ainda não se encontraram e não se encontraram porque toda a comunidade e todo o senso crítico se dissolveram ao longo desse movimento olha aí o sino gostou para mim fica bem claro se houvesse que não é não ficou olha aí essa frase forte tem como princípio e fim é a separação a alienação leva à alienação se consuma na alienação ao longo de todo esse processo a gente vê usado por diferentes instituições não é promoveram isso não é fizeram criaram forças que se agora separadas já não se juntaram e elas não se juntaram porque não é aquilo que era necessário para que isso acontecesse comunidade comunidade não é tipo participar junto fazer junto comunicar é fazer junto e todo no sentido crítico não voltei fui fui chutado fui chutado da internet você foi duplicado olha sim ainda bem que tinha pensava que estava aqui o duplicado e nem o duplicado ficou o que para mim eu me lamento porque se alguém depois pudesse salvar o bate-papo eu agradecia se dera tá bom depois no final pronto agora o importante como a gente terminou esta esta tese espaço para comentários gostava de ouvir aí com vocês está tão claro tudo boa foi isso que ele viu esse esfiado está o bicho mas enfim a questão é isso me lembrou um livro do do Barenblit que é a análise de compendio institucional ele meio que faz uma descrição ampla sobre cadê a tela sumiu caiu caiu eu vou botá-la eu vou botá-la foi porque eu fui chutado ele faz uma descrição ampla que parece até banal sobre os processos institucionais e ele diz que tem esse caráter digamos assim descritivo no sentido de que é um é uma mera introdução ao processo das institucionalidades mas são questões que a gente costuma se esquecer se esquecer no seguinte sentido de naturalizar o processo os processos institucionais porque não existe um processo institucional existem processos institucionais hegemônicos que se hegemonizam que se produzem que se reconfiguram sim sim né pra poder manter uma certa um certo investimento dentro de uma certa lógica né e ele faz uma descrição tem um trecho do livro inclusive quando você tava falando tava procurando aqui alguns pontos do próprio livro quando ele diz assim mais ou menos veja só outra instituição pouco discutível pouco discutível ou pouco discutida entre os institucionalistas e ele tá se referindo a uma série de teóricos institucionalistas que reforçam a ideia da institucionalidade como parâmetro de orientação essência epistemológica educacional clínica uma série de questões tá que envolve sociológica né é a da divisão do trabalho humano que é justamente referente aqui o que tá sendo falado que foi falado referente a forma de gestão de inserção do trabalho do professor do educador dentro do ensino básico que é a fala do tô me esquecendo o nome dele me recordei Rildo a fala do Rildo ressaltou e eu acho que lança a luz justamente referente ao texto porque é engraçado porque parece que foi combinado mas não foi a fala dele totalmente espontânea termina se conectando com o texto né então e aí a gravação mostra a gravação mostra tá boa o que eu tava tentando ressaltar é justamente a questão do de como certos processos de uma tecnicização não só do sistema educacional mas também da função do professor termina causando vou chamar aqui de traumas né de ambos os lados que são meticulosamente inseridos dentro de um processo de reinvestimento institucional faz parte da normalidade da institucionalidade esse processo é isso que eu quero ressaltar sim não é um defeito não é um defeito não é um problema é o sistema funcionando na sua mais perfeita normalidade isso a sua mais perfeita normalidade é valeu Albert peguei certo é isso sim tão legal eu me vendo assim então só pra aceitar esse trecho aqui rapidinho bora bora não o Barenblit isso é Barenblit ele diz assim outra instituição pouco discutível entre os institucionalistas era a divisão do trabalho humano e ele está discutindo uma série de questões aqui mas eu peguei esse trecho o trabalho humano está dividido segundo os momentos e as especificidades de cada tipo de produção e tarefa divisão técnica o Hildo falou agora há pouco eu tenho que preparar a aula eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo eu tenho que entregar relatório pra escola pra instituição mas por outro lado essa divisão vem acompanhada de uma hierarquia que institui diferenças de poder prestígio e lucro não necessariamente justificadas pela importância produtiva daqueles que detêm esses lugares e visão social por exemplo trabalho manual e intelectual do campo da cidade assalariados e autônomos feminino e masculino há também instituições da educação isto é aquelas as quais leis normas e pautas que prescrevem como se deve socializar instruir um aspirante a membro de nossa comunidade pra que ele possa integrar-se a mesma com suas características efetivas temos também e aí curiosamente a instituição da religião que é a que regula as relações do homem com a divindade parece que combinei isso também foi totalmente intuitivo abrir esse livro aqui agora pra relacionar com essa questão a divindade sobrenatural para uns ou imanente a vida terrena para outros mas com respeito ao qual existe toda uma série de comportamentos indicados e toda uma série de comportamentos contraindicados veja se conecta perfeitamente aqui e aí é a institucionalidade não só como a religião como a instituição religiosa de uma localização o Vaticano ou a igreja evangélica universal e etc é um tipo de institucionalização também mas a reverberação da institucionalização está na normalização de certas indicações de comportamento e certas contraindicações de comportamentos a partir dos processos formativos institucionais ligados a certos processos tecnicizantes e a certos processos religiosos que se separam do seu sentido religioso mais primordial a partir de estratificações de comportamentos eu não sei se faz certeza para vocês que se conecta com o texto passa aí porque é essa alienação que já está implícita há uma alienação mesmo aí onde tu identificaste os processos religiosos da sua sei função ui está ruim para barren blood ok valeu valeu pela correção Alberto corrigiu vejam esse é o autor que o Alberto estava referenciando valeu Alberto pronto como são agora já eu estou abrindo por causa do avançado já da hora a gente já completou agora agora pronto completou agora as nossas duas horas de encontro e eu pronto foi do jeito que foi a gente teve hoje foi assim deste jeito pelo menos a 25 a gente leu isso é todo boa eu abri o palco para quem quiser para quem quiser falar olha aí às vezes também dá sabes uma estratégia possível seria precisamente enfrentar a sala de aula como um palco de stand-up mas é stand-up filosofia não é não quero me desenvolver muito nisso porque é toda uma é toda uma uma técnica performativa que sendo sua própria arte não quero ir para aí agora fez sentido faz sentido eu então você quer encerrar por aqui para mim está tranquilo pode ser também agora a questão é a seguinte no início da conversa rolou um papo para mim pode ser também para a gravação tu dizes para o Du agora a gente guarda guardamos as tuas palavras quando tu te dizes para mim está de boa eu dou por terminada a minha participação ok porque meio que a gente retomou o que a gente já tinha visto mas tudo bem é tranquilo acho que a gente pode se inserir dentro do movimento como ele se apresenta é e aí a gente retoma mais tranquilamente o texto a partir do 26 na próxima não tem problema não pois olha valeu valeu a questão que eu queria dizer é o seguinte estava rolando um papo no início que foi sobre a inacessibilidade acerca de determinados discursos eu achei interessante você e Fred falam sobre isso eu estava escutando eu estava calado aqui é porque eu demoro um tempo para ir ligando o meu meu aparato cognitivo aqui quando eu acordo de manhã muito cedo para mim é extremamente cedo e aí eu vou demorando um pouco para me conectar e formulando as ideias mas eu estava escutando o que você estava falando aqui eu acho que sim o Fred tem razão em determinadas questões isso aqui se relaciona diretamente com o Debor também que é a questão do surrealismo ontem por incrível que pareça eu não estava esperando nada de uma certa entrevista que a gente foi fazer com o idealizador de uma revista chamada Contravento se você se interessar dá uma olhada lá depois que eu acho que uma entrevista interessante para pensar uma série de questões eu vou pontuar algumas delas aqui para poder se conectar com mais uma chave de leitura referente ao texto possivelmente que é a questão do surrealismo que o surrealismo está presente aqui também como uma chave de disrupção artística a partir da abordagem daquilo que se reverberou como movimento político fragmentário do situacionismo que Debord advogava não enquanto um mero marxista não que eu acho que ser marxista é algo sem relevância alguns sim alguns marxistas são desnecessários outros não são de demasiada importância mas assim tinha uma aura ali muito formalista do marxismo que o Debord visava combater que é comum que é uma certa herança iluminista kantiana que termina reverberando os movimentos políticos derivados daquilo que se entende como marxismo que não era exatamente o que Marx vislumbrava ressaltar como aspecto predominante de uma visão material da realidade que se explicite por ela mesma tentando lógico sempre demandar uma certa chave epistemológica que tenha capacidade de fazer essa leitura não que Marx tenha erigido um método que vá digamos assim enquadrar a realidade desse método muito pelo contrário mas é tentar usar as ferramentas dispostas a partir de uma certa utilização da racionalidade e aqui eu digo logo que Marx não era um racionalista no sentido estrito como os lukatianos querem conceber eu acho bem problemático essa visão dos lukatianos sobre demandar uma espécie de racionalidade unificada que se sobrepõe à irracionalidade eu acho bem complicada essa posição mas lógico que Marx estava buscando justamente essa capacidade nossa de tentar digamos assim dissolver essas duplicações de determinadas imagens para poder a gente ter a capacidade de fazer a realidade explicitar-se por ela mesma e conseguir se inserir de uma forma concreta nela e a partir disso tentar modificá-la essa é a questão para Marx a realidade no sentido construtivo só que o surrealismo de certa forma vai influenciar a deborte a partir das reverberações políticas que se tornam contraditoriamente formais como uma possibilidade de investir justamente contra determinadas questões dos movimentos políticos que recaem numa certa didática formal descritiva ou literária inclusive da maneira de se debruçar sobre determinados movimentos o surrealismo de certa forma está investido a partir inclusive de uma herança crítico-literária que dispõe a cerca inclusive de uma certa confrontação ao formalismo da escrita o movimento formalista literário que estava muito digamos assim inserido dentro de um contexto formal de escrever um contexto muito romântico um contexto muito essencializado dentro de determinadas formas de demandar aquela escrita e um dos aspectos que o surrealismo tenta demandar é a clareza do discurso isso aqui é um ponto interessante entre você e Fred e aí você vê como a gente não precisa teorizar muito para trazer questões extremamente relevantes uma conversa simples entre você e Fred sobre a clareza do discurso ou não Fred levantou uma questão interessantíssima que é a questão de será que a clareza do discurso ela é suscitada a partir de uma certa de uma certa forma de me proteger de me proteger de que? da fragilidade dos meus argumentos de um certo distanciamento do outro para que o outro não possa me questionar não estou dizendo que você faça isso não de boa eu entendo que a questão a complexidade às vezes ela é fundamental é necessária para entender determinadas situações entender determinadas situações concretas só que se eu não tenho a capacidade de traduzir isso também em linguagem simples e aí eu vou parafrasear não lembro quem disse isso exatamente não vou arriscar porque vou capaz de errar miseravelmente aqui sobre quem citou isso se você não é capaz de descrever a coisa complexa de maneira simples é porque você não entendeu a coisa pronto não está muito muito lógico existem complexidades mas aí você tem que ter a capacidade de alguma forma tentar traduzir aquilo para uma linguagem simples mas também a gente não pode cair num certo discurso às vezes simplificador da questão que às vezes algumas pessoas assumem que é ah você tem que traduzir isso em linguagem simples porque o povo não vai entender isso não o povo é capaz de entender qualquer coisa às vezes o povo está limitado por uma certa condição cultural que lhe foi imputada e aí volta para a questão educacional tem certos alunos dentro da sala de aula que eles se consideram incapazes de entender qualquer coisa eu já vi situações essas que me deixaram extremamente profundamente tristes cara de alunos assim professor eu gostaria muito de entender o que o senhor está falando mas eu não tenho capacidade eu olhei para a cara dele assim esse rapaz nunca mais repita isso você pode ter dificuldade agora mas talvez um dia você consiga chegar nesse entendimento que é uma questão de amadurecimento também mas não diga que você não é capaz você não consegue agora sabe e também não vou forçar você a entender algo que você não está disposto ou não quer para além de querer inclusive é uma alimentação de uma condição na qual o cara foi inserido e não adianta forçar ele a tentar entender algo que ele não está maturado o suficiente para aquilo então tem que respeitar o momento de cada um a questão que eu quero dizer é o seguinte eu entendo que tem certos educadores inclusive extremamente tarimbados que usam de uma certa verborragia complexa para se proteger do seu próprio público eu acho que isso é verdade sabe eu uso de um certo discurso complexo para me de certa forma me 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 colocar numa posição de alienação referente aos possíveis questionamentos que podem vir do outro lado o próprio discurso é capaz de produzir essa separação e eu acho que se conecta exatamente com o que Debora está falando e no sentido que os surrealistas a partir de uma certa de um certo automatismo da escrita é muito interessante essa ideia de automatismo da escrita porque é uma certa metodologia que é um contrassenso com que os surrealistas se propõem de certa forma mas qual é a proposta que não tem suas contradições de contestar justamente a elaboração extremamente racionalizada do discurso para tentar dispor de uma forma de escrita que seja mais automática e mais do que isso transformar a escrita num processo que possa se tornar dentro de um processo cotidiano porque ela tem a proposta seguinte de transpor para a escrita uma forma de se dissolver na própria realidade de maneira de maneira mais automática como um processo digamos assim de tornar a escrita um processo muito mais cotidiano do que parece ser porque parece que quando a gente tem que escrever a gente tem que sentar num ritual e se preparar num momento num quarto com meia luz cada um tem seus cacoetes tem que ter um momento uma espécie de concentração para poder ter uma inspiração e sabe escrever algo extremamente inspirado a partir de um certo sentido de iluminação que é tudo que é escrita ou aquela essa proposta surrealista de automatizar a escrita não no sentido formalista automático mas de tentar transformar num sentido volitivo mais automático a escrita ela tenta contestar e um dos elementos é justamente a clareza da escrita e a clareza do discurso dentro de determinados aspectos e aí o mais incrível disso tudo é que o movimento surrealista que vai influenciar de certa forma a Debord entre outros Fanon e etc ele tem por inspiração uma figura que é extremamente paradigmática para essa questão que vai influenciar vários surrealistas dentro do movimento eu não estou dizendo que o surrealismo seja algo transportado muito facilmente para Debord existe uma complexidade de relação aí mas que vai influenciar de certa forma o situacionismo e a contestação do Debord para cerca de determinados movimentos políticos acerca do do marxismo mais tradicional que não é o caso daquele que vai se compreender como uma internacional situacionista inclusive que vai ser inspirado nesse surrealismo de certa forma que é justamente a questão de que vários surrealistas enquanto um contexto não necessariamente igual ao situacionismo vão ser inspirados pela figura de Hegel por incrível que pareça contraditoriamente no sentido de que Hegel tem uma complexidade de escrita mas não é uma complexidade a meu ver durante muito tempo eu achei isso acho que quem faz muito mais isso dentro de um sentido tautológico para poder alienar o leitor é o próprio Heidegger eu acho que Heidegger faz isso de fato ele provoca um certo distanciamento a partir do seu modo de escrita como se ele estivesse escrevendo coisas extremamente incompreensíveis ou inacessíveis apesar de que eu acho que são relevantes em alguma medida independentemente dos problemas inequívocos que a figura de Heidegger demanda mas eu acho que o Hegel tenta se justificar com muito mais com muito mais concretudo a partir da sua escrita dentro de uma certa complexidade que ele tenta demandar a partir de um certo sentido de dissolução das realidades formais que de certa forma vai influenciar o surrealismo e vai de certa forma esses surrealistas que eu estou falando aqui enquanto o movimento literário que vai se confrontar com o formalismo isso tem um contexto isso tem um recorte de espaço temporal específico e que de alguma forma vai influenciar também o movimento situacionista tentando quebrar esses parâmetros que o Debora apresenta acerca de uma certa manutenção da mistificação dentro da complexidade da dialética hegeliana então em alguma medida a maioria desses surrealistas vão enxergar um potencial disruptivo na perspectiva hegeliana para estar a favor dessa contraposição ao formalismo da escrita e ao formalismo artístico e ao formalismo enquanto reverberação de uma certa atuação política também a partir de uma leitura de Hegel a partir de uma leitura da dialética hegeliana eu acho que isso é um ponto interessante de ser observado aqui para entender como é que Debora possivelmente é influenciado por esse contexto também de ressignificar as mistificações da dialética hegeliana dentro do sentido de contestação do processo digamos assim mais formalizável institucional da escrita das atitudes políticas das concepções epistemológicas e de uma certa maneira de olhar para aquilo que a gente chama de materialidade não sei se foi suficientemente interessante mas qualquer coisa também tem a live lá no canal com um rapaz que ele é mais especialista nesse assunto do que eu da questão do surrealismo especificamente mas eu acho que é interessante trazer isso para dar um olhar para Debora para a sociedade do espetáculo para entender como é que isso está inserido no combate do Debora referente ao combate à sociedade capitalista ao combate à sociedade do espetáculo ao fim da mercadoria ao próprio Hegel a própria dialética hegeliana e ao marxismo sim faz tudo sentido todas as pontas amarradas Alberto depois podes confirmar quando fores ouvir se fores ouvir eu vou perguntar ronda final Alberto fechou tudo? ok fechou pronto então Fred eu vou parar a gravação pode ser? dá-lhe uma duas três